Cinco cidadãos colombianos e um panamenho foram presos pelo tráfico ilegal de quase 30 pessoas após duas operações realizadas na província de Darien, na fronteira entre os dois países. Em entrevista coletiva, o comissário do Serviço de Fronteiras do Panamá, Rolando Brice, informou que três cidadãos colombianos foram presos na segunda-feira, quando transportavam a família haitiana de seis membros. Em 15 de janeiro, outros dois criminosos foram detidos quando atravessavam ilegalmente 22 pessoas. Também foi preso um cidadão panamenho que se entregou voluntariamente às autoridades depois que os imigrantes o identificaram. O Panamá está no meio de uma rota comum para chegar aos Estados Unidos, destino álcool de muitos imigrantes ilegais que arriscam suas vidas tentando cruzar fronteiras naturais como rios e florestas. Legenda Adriana Zanotto